Eu vou fazer um batuque na praia pra Iemanjá Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia pra Iemanjá Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia pra Iemanjá Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou de azul e branco vestida pra festejar Trago a lua e as estrelas brilhando no meu colar Eu vou de azul e preto vestida pra festejar Trago a lua e as estrelas brilhando no meu colar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Senhora dos oceanos, mãe de todos os orixás Graça sobre minha aura as flores vivas do mar Senhora dos oceanos, mãe de todos os orixás Graça sobre minha aura as flores vivas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja E vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou de azul e branco vestida pra festejar Trago a lua e as estrelas brilhando no meu colar Eu vou de azul e branco vestida pra festejar Trago a lua e as estrelas brilhando no meu colar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja E vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja Vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja E vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Eu vou fazer um batuque na praia, praia é manja E vou jogar minha oferenda nas sete ondas do mar Senhora dos oceanos, mão de todos os orixás Nossa sombra e minha aura, as cores vivas do mar Senhora dos oceanos, mão de todos os orixás Nossa sombra e minha aura, as cores vivas do mar Senhora dos oceanos, mão de쉬 a minha oferenda nas sete ondas do mar Esco graça. Você vai jogar minha oferenda nas sete ondas do mar